Música Olá pessoal do youtube bem vindo ao meu canal Hoje trago então um jogo de android um jogo mobile um jogo que ainda está em fase beta de acesso antecipado na playstore vocês podem ir lá podem ir lá a playstore sacarem o jogo que está a ser antecipado podem já sacar o jogo ele ainda está em fase beta e é um jogo então de horror ao estilo então de daylight sexta-feira 13 Podemos jogar lá está com o psicopata com o criminoso e depois também podemos jogar com os sobreviventes eu já comecei a jogar como podem ver estive a testar aqui o jogo e o jogo parece que está muito fixe pelo que eu já joguei está muito fixe pessoal ah aqui no parte do horror do covil de psicopata então só é possível então jogar com um psicopata ao nível 5 ok pessoal eu estou ao nível 2 se não me engano e só ao nível 5 então é que desbloquei a parte de psicopata que tem estes ok tem aqui o carniceiro o clonista o fantasma e a besta e depois tem outros que estão ainda bloqueados porque tem que desbloquear este personagem o último para depois desbloquear os outros além disso temos então aqui as habilidades onde vocês podem melhorar a informação de cada psicopata e o armazenamento ainda não está disponível ok ah mas vamos então aqui a parte a poste aqui a forja também sombria onde vocês podem fazer melhorias aqui do personagem mas isto é só ao nível 5 pessoal por isso vamos então aqui aos sobreviventes que é o que eu estou a jogar lá está como eu disse estou a nível 2 já fiz aqui algumas melhorias aqui no armazenamento ainda não tenho nada depois depois já há de então apareceu algo aqui para então vocês equiparem o seu personagem tem aqui é só arrastar aqui dá para ter depois dois itens e depois já o nível 7 mais um e o nível 15 mais outro para então o personagem já com algumas coisas tem aqui o nível dele que já melhorei e depois o horror apareceu melhoramente é preciso mil moedas que as mudas ganham ao longo do jogo e depois tenho aqui as habilidades também para melhorar do personagem tem aqui o Jack que é o que eu estou a jogar a Mary que é necessário nível 3 o Grey nível 7 a Alina nível 9 o Marcos nível 12 o Philips nível 13 e o Charlie nível 15 e o Charlie nível 15 ok mas já temos agora aqui com o Jack porque é o que a gente está a jogar agora temos aqui a informação então o Jack jogador de basquete ex jogador de basquete profissional jogou em diversos clubes da NBA ele também é orgulhoso detentor de dois anéis de campeonato Jack é famoso pelo seu estilo de jogo agressivo e técnica de defesa dura eventualmente foi despedido pelo seu comportamento escandaloso e por lutar frequentemente com outros jogadores após o seu despedimento houve rumores nos meios de comunicação que surgiram que ele tinha algum tipo de ligação com drogas tem uma reação amorosa com Erica Brisson desde o liceu em situações críticas Jack consegue ser muito determinado e corajoso em contrapartida é também um pouco pateta e tem tendências de agir de forma demasiado autoconfiante e egoísta isto é a eficiência técnica do nosso personagem que é o único que dá para jogar até agora porque este só ao nível 3 desbloqueia então vamos começar o jogo e vocês vão já entender que este jogo é bastante idêntico ao Die Light ok porque vocês também podem melhorar os geradores mas o jogo aqui não é interception é visto de cima mas mesmo assim visto de cima está muito fixe como podem aqui ver tem outros jogadores a jogar connosco online é um jogo online claro e agora vocês por ter aqui um gerador por exemplo posso já aqui arranjar gerador e quanto mais geradores vocês conseguirem arranjar mais a hipótese tem de ganhar joguinho já está ali criminoso pessoal ah foi dia 30 ah já me lixei pessoal apanhou meu gajo lá está quando são apanhados vocês vão para aqui para uma jaula onde depois os vossos colegas têm que salvar até antes a gente morrer claro tem ali aquela barrazinha quando chegar a barra ao final a gente morre ah temos aqui então podemos pedir ajuda quando psicopata vem podemos dizer que o psicopata está aqui psicopata corram depois tem que dizer obrigado e siga-me e etc lá está estão aqui os jogadores a salvarem-me obrigado people vamos dizer aqui obrigado ah sério já fui fui outra vez para a jaula pessoal estava fraco e não consegui correr muito rápido vamos pedir aqui ajuda ao pessoal mas não sei se vocês já vão ao templo olha psicopata já para o meu outro gajo e depois ali naquele olhinho que todos vocês estão a ver em cima da tela vocês podem e segura-me vocês podem vocês podem através daquele olhinho a ver depois dos outros jogadores quando vocês morrerem ou assim não vou dar muito tempo pessoal o jogo está muito fixe apesar de às vezes ser um bocado apanhado e vamos aqui apanhado já primeiro correu mal e que esta roda depois ficou as pegadas de sangue e o psicopata consegue ver por exemplo este gerador já não dá para arranjar porque o psicopata estragou mesmo e depois é como ao outro pessoal quando vocês conseguem arranjar o psico quando vocês conseguem arranjar o gerador abre um portão e depois vocês têm que sair a minha família e a missão é depois dos geradores de todos arranjados vocês conseguem abrir o portão e serem salvos antes do psicopata vos apanhado como é o meu caso agora fatality agora é que morri mesmo pessoal podem ver ganhei 55 de experiência e 54 de moedas fui morto aos 3 minutos e 8 não durei muito e agora se vocês quiserem duplicar a recompensa para vocês ficarem com mais moedas e com mais experiência é só meter aqui a recompensa de mais de 50% e assistir a um vídeo assistir aqui a um vídeo apenas você pode fazê-los campeões ataque defesa suporte o que é o seu tipo de competição 100 habilidades mais de 30 artefacts 66 habilidades e possibilidades limitadas os seus campeões te esperam joga agora Raid Shadow Legends agora é só fechar e duplicou como podem ver a recompensa ok temos neste momento 290 moedas não dá para melhorar porque o próximo nível tem 1000 moedas e ainda não conseguimos o nível 3 e então vamos continuar mas dá para ver se agora corre melhor e agora o psicopata é o carniceiro a bocado foi a outra o jogo está muito difícil pessoal para quem quer passar algum tempo a jogar e que goste de jogos de terror deste tipo para passar quando não tiver nada para fazer para jogar aqui no jogo mobile o jogo é até que está muito difícil a seguir temos aqui já um girador espero que o psicopata não venha ok isto conforme isto agora é que reparei pessoal isto conforme o coração do batimento do coração vocês conseguem ver se o psicopata está perto ou longe quando está a bater devagar ele está longe quando está a bater muito pressa o psicopata está por perto ok foi reparado olha o psicopata está perto está aqui outro vamos ajudá-la olha alguém está a morrer ok conseguimos vamos ajudar aqui o nosso amigo se for de duas pessoas é muito mais rápido de ativar os giradores e assim vocês conseguem escapar mais rapidamente vamos aqui salvar o bicho foda-se espera ai acho que não foi a minha ideia estar ali a passar não fui apoiar porque é que eu fui atrás do meu amigo ajuda-me mas está se eu tocar no olho eu consigo ver onde o jogador está está ali a fugir do psicopata está ali ele vamos pedir ajuda é que o pessoal é que o pessoal dá o fim dos giradores todos a trabalhar é que vocês conseguem escapar ok pessoal com uma direita com uma direita o jogo está muito fixe e isso salva sério depois estava a ver o psicopata e tive que ir embora quando fizeste tempo já me vi quase amei mano estou ansioso por conseguir chegar ao nível 5 para usá-lo para jogar com o psicopata para ver como é que funciona na parte do psicopata mas está-se de safar surge-me aí mano ajuda a fogo é sério estás a passar olha fui morto agora já ganhei mais moedas porque consegui meter dois dois geradores mas vou meter aqui recompensa é que a minha policia dá dezinho para aumentar a recompensa ok até a recompensa ok pessoal vamos lá de novo jogar mais uma partida e é isso pessoal já sabem não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like e subscrever o meu canal e dar aquele apoio épico e se quiserem ver este jogo como série aqui no canal este jogo como série aqui no canal como tivemos de fazer com Mortal Kombat mobile digam aí nos comentários para eu saber lá está este teu portão quando vocês ativarem a geira das todos como está a fazer para eu saber se vocês estão a gostar daqui da série se vocês querem ver aqui uma série deste jogo de horror field aqui no canal para eu ter um feedback de vocês se vocês querem ou não e o psiquiatra também e o psiquiatra também escapei de boa e o psiquiatra também não é o psiquiatra também é só mas não é o psiquiatra também e o psiquiatra também não é o psiquiatra também empower Não foi preciso Já está a trabalhar mano Já está a trabalhar Já está a trabalhar Olha só quando o coração está a bater É quando está perto Bem só falta dois geradores Aqui o psicopata está perto Já está a porta desta treta É sério Sempre a mim Como gajo É sério É sério Fui apanhar a pessoa Fui apanhar Ah mas estou a recuperar E logo está a captar toda a gente Eu me acabo de dormir Já me prendeu Ajuda ai mano Aqui Já me prendeu Vamos pedir aqui ajuda Ajudando a Calandra O nosso amigo Será que ele vai matar-nos a todos? C!!!! Ajudando a Calandra Ajudando a Calandra Ajudando a Calandra Ajudando a Calandra Ele só arrependido Ajudando a Calandra É como podem ver, pois dos geradores todos ativos, vocês vão ao protão e escapam. Tiremos o que se tornamos no vídeo. Para matar o regresso. O que é isso pessoal, espero que tenham gostado do horror field deste jogo mobile que está muito fixe. Então depois do próximo vídeo irei trazer então como irei fazer até lá, irei jogar para fazer melhorias, irei para subir nível também, irei então depois mostrar a parte do coviolo do psicopata, irei mostrar então a jogabilidade com o psicopata. E é isso pessoal, se gostaram não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e dar aquele apoio épico. E já sabem pessoal, se querem ver esta série aqui no canal de horror field, deixem aí nos comentários, deixem aí a vossa mensagem para eu saber se vale ou não a pena trazer este jogo para o canal. Ok? E se vocês querem ver aqui uma série de jogo de sobrevivência aqui do horror field mobile para vocês. Ok pessoal? É isso, deixem o vosso feedback e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!